Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma das melhores linhas de perfumes aí nacionais que temos hoje, né, atualmente, na minha humilde opinião, mas eu acho que também vai ser a opinião de muitos aqui que me acompanham, tá? E assim, eu vou mostrar, assim, eu tenho a segunda versão e tal, mas ele é o pioneiro da linha, sabe? Que eu acho que muita gente aí vai ter um momento nostálgico, que é o essencial, essa aqui é a minha segunda versão, que veio na tampinha marrom, tá bom? Então, eu sou muito curiosa naquele famosão da tampinha verde, eu lembro que na época minha mãe até tinha esse perfume, gente, só que, né, eu era criança e tal, nunca imaginei que um dia seria aí colecionadora de fragrâncias, porque eu tenho certeza que eu ia guardar, mas eu tenho essa versão aqui, que ela, né, tá cada dia mais rara, mas eu quero mostrar todos pra vocês, porque tem muita gente que graças a Deus chega aqui sempre, né, que tá chegando nesse mundo perfumístico agora, o que é o feedback melhor de cada um, como se comporta. Então, esse vídeo é pra você, tá bom? Eu vou dar sequência, eu vou mostrar pra vocês um por um e falar o que eu acho, tá bom? O feedback aí bem legal. Então, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Gente, dando sequência aqui ao nosso vídeo, vou mostrar pra vocês cada essencial que eu tenho na minha coleção, pra vocês tirarem suas dúvidas, às vezes, né, que é um feedback de um específico, e eu preferi continuar o vídeo mostrando somente os produtinhos. E, né, eu já mostrei o primeiro, mas eu vou mostrar novamente o essencial primeiro que eu tenho, que era nessa versão, gente, ó, pra vocês verem mais detalhado. A tampinha dele é marrom, tá? E ele é bem bonito, ó. Aí o nome essencial vinha aqui. E esse aqui, a fragrância, posso falar pra vocês, é totalmente diferente do essencial tradicional hoje, tá bom? Esse aqui eu sinto um toque mais amadeirado, que nesse essencial hoje não tem. Esse aqui é um pouquinho mais cítrico, ele tem uma pegada até de perfumezinha, às vezes, até um pouco masculino, né? Então, mudou muito aí a reformulação. E, particularmente, gente, eu gostei muito da... de como ficou hoje, tá bom? Mesmo aí, né, não ser na opinião de várias pessoas. A terceira versão foi essa daqui, que eu acho linda, por sinal, ó. Ó como é bonita. Eu acho esse frasco, gente, tão bonito do essencial tradicional nessa versão. Eu não sei se vocês concordam comigo. E essa aqui, eu posso falar pra vocês que o cheiro tá praticamente, assim, 95% igual à versão atual, tá? E bem gostoso. Acho que ficou mais feminina, pegada mais feminina. Ficou bem gostoso mesmo. Muita gente não gostou que ele veio pra essa versão, ó. Que hoje, quando vocês vão encontrar no catálogo da Natura, estão nesses frascos, tá? Que, particularmente, eu achei lindo. Eu achei super chique. Ele veio um degradê que esse aqui não tinha, ó. Pior gastarinha essencial, a Natura sempre vive mudando, né? Então, tem edições especiais que eles deixam bem legais. E a gente fica, assim, tentado. Porque cada frasco que eles trazem em edição especial é uma tentação, né? E esse frasco é muito belo, muito belo mesmo. E eu gostei muito desse perfume. Eu falo que é sempre um perfume assim de querésimo, elegante, é perfume assim de mulher rica. E eu já até falei no vídeo que ele é, assim, um dos tops nacionais, tá bom? Um outro que eu mostro pra vocês, esse aqui é o essencial exclusivo. Eu vou tentar mostrar em ordem de lançamento, tá? Não sei se tá certo. Então, quem souber melhor que eu, deixei nos comentários. Mas eu acho que esse aqui veio depois do tradicional. Ele é bem gostoso e tem uma saída muito semelhante ao... Cuide-se bem nuvem, tá? Então, se você não conhece daqui, você pode ter uma ideia. Se você conheceu o Body Splash do Boticário nuvem. Gosto demais. Esse aqui ficaria, assim, em penúltimo lugar em questão quesito fixação. Já adianto pra vocês, tá bom? Esqueci de falar, né? Esse aqui, gente, fixa-se em torno, assim, de umas 7 horas e meia, 8 horas na minha pele. Dependendo de quando o dia tá mais ameno, tá bom? E esse aqui, ele tem uma fixação de 6 horas e meia, 7 horas e meia, tá? Quando ele tá mais frio, o clima, ele fixa bem melhor, tá? Mas é um perfume maravilhoso. Eu acho linda essa embalagem de degradê. A Natura arrasou, gente. É assim, é o clássico, né? Pra mim, eu falo mesmo. É uma das melhores linhas de perfume aí do Brasil. O outro, eu não sei se tá certo, mas eu acho que foi esse aqui que foi lançado. Foi o essencial exclusivo floral. Eu acho que esse aqui é um flanque desse, tá? Esse aqui é só o essencial exclusivo. Esse aqui, gente, ele tá pintado mais floral. Mas, tem muita gente que não gosta desse floralzão dele aqui, tá? Esse aqui, eu sinto ele bem mais chipre. Mas ele é bem mais forte do que esse. Lembram, lembram. Mas eu acho que o essencial exclusivo floral, ele é mais marcante, tá? E esse aqui, fixa umas 8 horas na minha pele. É um perfumão. E eu acho lindo esse frasco todo branco. Nossa, é muito lindo, gente. Olha que coisa maravilhosa. E ficou muito bonito com o dourado, né? Os detalhes dourados. Aí, a tampinha vem aqui, Natura, ó. Lembrando que todos os frascos dos essenciais, tá bom, gente? São de 100ml. Até nessas versões novas. O outro que veio depois, eu acho que foi esse. Esse aqui, eu tenho dois na embalagem antiga. Vou mostrar. E tem um na versão nova, que é o Essencial Elixir. Ó, meu backupzinho. E esse aqui é ele. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, gente, gruda em tudo. Essa versão aqui, tá? Assim, fixação quase 10 horas na minha pele. Já falei várias vezes no canal. Quando eu uso essa fragrância, gruda no cabelo, em tudo. Nessa versão. Já nessa versão aqui, gente, do Essencial Elixir, eu tô esperando macerar um pouco. Porque realmente tá um pouco mais fraco, tá bom? Pra decepção aí de muitas pessoas. E minha também, porque é um dos meus essenciais favoritos. E esse aqui tá fixando bem menos. Tô deixando ele de cartigo. O cheiro continua o mesmo, né? Só que a fixação, gente, tá bem, bem, bem inferior à dessa versão aqui, tá? Então, a reformulação não me agradou muito. Igual me agradou do Essencial tradicional. O outro que eu acho que veio... Eu não posso estar enganando as ordens. Mas esse aqui é o rei da fixação e da projeção. É o Essencial Wood. Olha que bonito. Esse frasco também é muito bonito, gente. Ele é meio azul, assim, sabe? Ele é bem bonito mesmo. Esse aqui é poderoso, né? Baunil, assim, bem presente. O Wood, né? O Wood tem essa madeira meio adocicada. Estou muito curiosa aí pra conhecer o novo Essencial que vai fazer parte dessa família linda, né? Que é o Essencial Vanilla. Espero que seja tão bom em questão de fixação, projeção e cheiro igual esse daqui, tá? Já adianto que de todos, assim, é um dos que mais fixa. Acho que esse aqui é topzão. Passa das 10 horas tranquilamente. O outro que eu mostro pra vocês, gente, é esse aqui. Eu acho que veio depois do Wood, eu não sei, tá? Que é o Essencial Estilo. Que esse aqui de todos fica em último lugar em quesito fixação e projeção, tá? Mas é um cheirinho que eu amo. Ele fica, assim, umas 6 horas na minha pele. 6 horas e meia. Pena, porque é uma fragrância maravilhosa. Eu tinha me desapegado desse perfume que tinha dado. E eu me arrependi e trouxe novamente pra coleção. Eu acho o frasco dele lindo. Quando ele foi lançado, eu pensava que ele ia ser uma bomba, né? Pelo frasco, sim, todo preto. Mas não é, tá, gente? De todos é o que menos fixa. Então, se você gosta aí, não vai com muita sede ao pote aí, esperando que seja uma bomba não, tá bom? O outro dos essenciais é esse aqui que eu também amo, amo, amo. O outro mesmo é o que me rende mais elogio, que é o Essencial Suplame. Eu tenho a versão antiga que eu amo, que fixa muito, projeta muito. Esse perfume, gente, me rende muito elogio. E a versão nova, que particularmente eu amei a embalagem do Essencial Suplame. É muito chique. Acho que é diferente dos outros. Ele começa, assim, mais clarinho e vai escurecendo, sabe? Ele é o diferentão. No frasco, assim, o degradê dele. E ele é maravilhoso. Ele é... Muito parecido aí com o Insolência da Guerlain, tá bom? Então, pra mim, tem pinta de portado, assim, total. E esse aqui fixa, assim, gente, beras nove horas, dez horas na minha pele, tá bom? Então, pode ficar tranquila com o Essencial Suplame. Na minha percepção, lógico que esse aqui é um pouquinho mais forte. Não vou mentir pra vocês. Mas pode ser questão do tempo, né, e tal. Mas não mudou muita coisa, não, tá bom? E o último que eu tenho da linha Essencial, gente, é esse aqui. Que é o último lançado, que é o Essencial Mirra. Que tem matérias-primas maravilhosas. Só que ele não me agradou muito, tá? Mesmo muitas pessoas aí não concordarem comigo, eu tenho certeza. Ele tem uma nota, eu acho que é de tabaco, não sei. Que me remete a tabaco e não me agradou muito, assim, não. Então, é um também que eu tô deixando de cantinho pra ver. E ele tem, parece, tipo, meio de um remédio. Parece cheiro de remédio, sabe? E ele tem muito pegada masculino, ó. Então, eu acho que isso não me agradou muito. O frasco é belíssimo. Eu pensei, né, que seria um perfume, entre aspas, assim, bem delicado. Mirra, né? Porque, geralmente, o óleo de mirra é muito cheiroso. Mas esse aqui tem uma nota bem forte. Eu acho que esse feminino é totalmente, assim, compartilhável. Me dá pra usar tranquilamente. Como eu falei pra vocês, a minha pele ficou muito com a pegada masculina. E isso não me agradou, tá bom? Agora, gente, eu vou falar de preferência rapidão aqui, pro vídeo não ficar muito longo. Em primeiro lugar, os essenciais, que eu amo muito, gente. É o Essencial tradicional, tá bom? Mesmo com muita dor no coração. É por causa do cheiro, tá? O segundo, que eu quase coloquei em primeiro, é o Essencial Elixir, que é um uso, assim, da minha assinatura. Amo, amo, amo demais. O terceiro, sem sombra de dúvidas, disputando ali com o primeiro e com o segundo, o Essencial Supleme. Sou apaixonada por esse perfume, gente. Apaixonadona. O quarto, eu ficaria com o Essencial Exclusivo Floral. Ele é muito gostoso, bem marcante, tá bom? O quinto, ficaria com o Essencial Ud, que eu amo demais. O sexto, ficaria com o Essencial Exclusivo, tá? Amo muito, muito, muito mesmo. E o último, né? Mas não menos importante, esses aqui são repetidos que eu tenho, ficaria com o Essencial... Último não, né, gente? Penúltimo, Essencial Estilo. Gosto muito. E por último, né, mas lógico que eu respeito, ficaria com o Essencial Mirra, tá? Pelo esquisito que eu falei pra vocês, que tem uma nota dele que me incomoda um pouco, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixem aí nos comentários quais são os essenciais que vocês mais amam, que eu vou amar saber. Um grande beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau.